Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando o meu bem, eu tenho que ir embora Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando o meu bem, eu tenho que ir embora I just wanna feel myself, you want me to kill myself Man, I've been on my own, Lord, I'ma need some help I just wanna feel myself, you want me to kill myself Man, I've been so damn long, dealing with the things I feel Suicidal doors, call it girl go free So who leather seats like a bloody stain Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Mais uma aí pelo peixão que a gente vai tá fazendo agora Mais uma vez o destino é o Rio de Janeiro Dessa vez o Rafa vai tá presente também O Rafa já tá no Rio, então a gente vai encontrar ele E vamos embarcar 20x3 o nosso voo Aí a gente chega lá no Rio Vamos deixar as coisas no hotel e ir direto pro estádio Maracanã Vasco e Santos Vai ser o nosso primeiro vlog, eu e o Rafa juntos, fora do estado E que isso dê muita sorte pra gente hoje Que a gente precisa muito dessa vitória aí contra o Vasco Esperar agora o Copeterror chegar Almoçar por aqui Partir o Rio de Janeiro mais uma vez É o Santos Mais uma vez Rio Já virou a segunda casa Rio de Janeiro já virou a segunda casa Vamos pra casa né Da hora o intercâmbio cultural também né Vários torcedores do Colo Colo presentes aqui Intercâmbio cultural, futebolístico Mas é isso Bora pra mais uma Pra cima Nosso voo ainda decola em 40 minutos É, só 2h40 Eu acho que é a primeira vez que a gente manda vai chegar de boa pra entrar no avião Assim, sem o pessoal, os funcionários anunciarem nosso nome aqui É a primeira vez mesmo E para o aeroporto inteiro Duas vezes no Uruguai e no Rio na última vez também Estou voltando Mas hoje vai ser com mais folga Pra cima mais uma É isso I don't even know what you feel They don't even know what's real Try tears with a dollar bill I'm out tryna make a meal Oh, why you wanna take my soul I'm yelling out ill no I can't even trust my friends Most of them might be fools Biscoi, caralho Agora biscoi Agora biscoi Biscoi Agora biscoi Chegamos aqui nesse hotel Pegamos um hotel aqui no centrinho do Rio E hoje a gente vai em busca de quebrar um tabu histórico Desde a era Pelé Acho que em 1969 Quando o Pelé fez o gol mil Que o Santos não ganha do Vasco no Maracanã Logo menos a gente vai trombar o Henrique Botafoguense Que tava presente Ajudou a gente pra caralho Nossa última ida pro Rio aí no Engenhão E lá a gente vai trombar também o Rafa Vasco e Santos no Maracanã Sete da noite Vamos que vamos É o Santos Vamos, cagão Nossa entrada aqui aé no Museu do Índio Saudades que eu tava do Maraca Santista e Vascaíno tudo junto aqui Pelo menos tá um clima legal A gente sabe né Que as torcidas são historicamente brigadas As duas organizadas principais dos dois clubes Mas é isso Vamos entrar logo menos aqui Gustavão Monstro aí Presente mais uma vez no Rio Trombei ele no Maracanã ano passado Última vez que eu vim aqui contra o Fluminense Perdemos Mas eu ganhei aqui no Rio Na Ilha do Urubu Você tava? Tava Ah, então eu não vou falar que você pé frio Eu não vou falar que você pé frio Mas e aí a expectativa hoje aí Cara, expectativa de vitória né cara Vamos jogar com o time tri rebaixado Um time que nunca caiu dessa grandeza aqui Pois tem que ganhar Pois tem que ganhar 2x0 Obrigado hein Beleza, boa noite Obrigado Valeu Ó, bagulho automático Aí sim Maraca sinistro É nóis Quadrado vai torcer pra nós hoje Hoje eu sou santo Quando você vai jogar no Santos Quadrado Quando você vai vir jogar no Santos Assim que chegar a proposta Nós fazemos uma proposta da hora Não pede muito Só não pede muito Saiu do Juventus e virou vendedor Saiu do Juventus e virou vendedor Tô cansado de jogar lá fora já Eu quero jogar no Brasil Quadrado e o da Alessandro Tamo só esperando o Henrique Aí o mano botafoguense Tá vindo aí Vai torcer pra nós Botafogo que perdeu hoje Acho que foi de 4x0 Pro Grêmio E foi aniversário dele ontem Parabéns pra você O Fogano te deu alegria Mas ó O Peixão vai te dar Pô se Deus quiser Deus te ouça Porque esse Botafogo tá triste O Peixão não ganha do Vasco aqui Mano No Baracana Desde 1969 Do gol mil Do gol mil do Pelé Não, vai ganhar hoje É isso, é isso Eu sou bem quente Vai ganhar hoje Santos, hein É o Santos É isso, é isso 7 horas até aqui Monstro, monstro, monstro Pra cima, irmão Vamos que vamos Vamos que é o Santos Hoje meter 3x0 E pau no cu do Pikachu Hoje a formação vai ser diferente Sem Bruno Henrique, né Então Que era o máximo do Roteiro de hoje Vai estar na melhor posição dele Vamos ver, né O Cidu Basto também O Cidu Basto que a gente botou aqui Aquele Cidu Basto lá Entrar no Maraca sempre arrepia, mano Sempre arrepia Aê, caralho É o Santos Que bom Último jogo que você foi Fora de casa Conta pro pessoal Tava na Bahia, em Salvador Colei no jogo Santos e Vitória E o Santos perdeu de 6x2 2009 2000 sofre A pior jogo da minha vida Desde 2009 Ele não vai mais no jogo fora Agora ele tá voltando aí Ah, não Eu já te fui em jogo Depois de um jogo fora Do estado Do estado Sim, sim Do estado Aquele traumatizou mesmo Rabiô do Peixão Pega a mulher igual, hein Pega a mulher igual O nosso time O que o nosso time É tão grande Que o nosso time É o dono do Maracanã É o time que Fora do estado do Rio de Janeiro É o time mais vitorioso Dentro do tempo do futebol Vamos ganhar hoje Fazer o que a gente sempre faz Aqui no Rio Tá uma acostumada A ganhar esses times fracos Aqui no Rio Esse é o Santos Pra cima Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Léo Monstro Presente à Vejaneida Uruguai A Vejaneida foi foda, né mano A gente foi naquele 0x0 Que virou 3x0 do nada Foda, mano Mas ó O resultado daquele jogo Quem foi lá Não tem tribunal nenhum Que vai mudar É 0x0 Começou Começou Sancos 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 Tua bandeira Ele sabe tudo, caralho Botafoguense sabe tudo Nascer Viver E o Santos morrer É um orgulho Que nem todos podem ter Caralho, mano Sabe mais que muito Santista ainda, mano Vamos 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 Caralho É o meu Caralho Caralho Centro Centro É bom ver o time arrumadinho Depois de ver o 4x0 desse Botafogo É um time que sentia muito bom Santos por enquanto muito bem na partida Se defendendo bem Sabendo aproveitar o contra-ataque E é isso Pra cima Tô gostando da postura do time O meu Santos é sensacional São Santos Parou a guerra Correio Pelébio Mundial O maior time da terra Fim de primeiro tempo Santos 1x0 no Vasco E é isso O Santos tá bem Tá bem Santos E é tri rebaixado Tri rebaixado Três vezes Filha da puta Seguinte vezes Eu quero Três vezes Três vezes Rebaixado Tri rebaixado Tri rebaixado E abre o olho que esse ano veio tetra, hein Veio tetra, hein As organizadas do Santos Que vieram de caravana ainda não chegaram E parece que houve uns 16 ônibus acendo um total de organizados Então tem muita gente pra chegar ainda Boa, boa, Gabriel Vai pra cima dele, Santos Vai, com determinação Vai Não entrou Não entrou Não entrou Não entrou Não entrou Como, como não entrou Não entrou Eu fico a uma pessoa do que tem de ano Santos, 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 sempre Santos Eu vou fora da nossa forma Joga de jogar, é o meu do mar Vamos jogar A defesa do Santos tá muito segura Fugam Buico, Gustavo, muito segura Boa Vamos, Sanches Vai 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 Vamos 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 Meu Santos, pô! Meu Santos, caralho! Meu Santos, caralho! O Santos vir no meu coração é o motivo de todo o realismo, de minhas animais. E é você, sua bandeira, mas tem a história e o passado e o presente só de guardas. Eu sei que ele, o Santos é o segundo tempo. Jovem chegou agora 25 no segundo tempo. Agora sim você vai ganhar no Rio, agora sim você vai ganhar! Eu tenho uma satisfação de querer de querer! Canta leve para o fome, que o Santos já vai ter no campeão! Oh, oh, oh! É o campeão dos campeões santos queridos! Pela Vila, meu irmão! Coração! Oh, oh, oh! Se não tiver no time, pode afundê! E o nome dele são vocês que morrerão! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! O Santos estamos juntos. Respeito do torcedor, por Renan e o Caralho! Vão pra cima dele, Santo, vai com determinação Tu que és um glorioso, fiz o seu bando com amor e emoção Santo, 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 sempre Santo, quem não for a nossa pão Janto que jogar, és o leão do mar, sabe o nosso campeão Oh, 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 Santo, uma bandeira, uma verdadeira história É o Surtz, moleque, boa, Alex, é nóis Liga fica de pé, liga de fundo, Gabriel pediu Muito fácil, muito fácil Já pode ir embora, já pode ir embora, já pode ir embora, moleque E lê 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 lê! Vota pra fuder! Prontinha jovem canta, caralha se levanta. Fiquei, bota santo! E lê 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 lê! Vota pra fuder! É titric, é titric, é titric do Gamigol! E lê 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 Vota pra fuder! Sancho, 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 Santo! O time sem vergonha, estão cantando time sem vergonha, time sem vergonha, cara. Corre, Pelébi Mundial! Mano, olha quantos vascaínos vieram ver o show do Gabriel, mano. Olha quantos vascaínos vieram ver o Gabriel acabar com eles, mano. Santos! 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 Torcida do Vasco cantando olé como o Santos toca a bola, mano. Isso tá muito bom, isso, mano. Vamos ajudar então. Olé! Vamos ajudar então. Olé! Olé! Todo o jogo no Rio, sua presença garantida agora. Sua presença garantida, que pé quente pra caralho, mano. Pé quente pra caralho, é o Santos. E o mais difícil de hoje foi a viagem? Isso é boa, bem mais difícil. Deu nas quatro da manhã, pô. Que passeio, hein, mano? Que passeio. A galera aí de Campinas, fortaleceu, cantou o jogo inteiro, desde a hora que chegou. Agradece, Rafa, Gui. De novo, hein? Já tava no Engenrão, 0 a 19, tá aqui de novo. Apanha a ser, galera. Agora é começar a pensar mais pra cima, né, mano? As cabeças na tabela, vitória importantíssima aí. Uma vaga pro menos a Libertadores, né? A Libertadores não consegue. Uma pré, assim? E é isso, Marlon. Valeu, satisfação. Tá quase sempre presente, hein? Boa. Ahá, uhul. O Maracanã é nosso. É o Santos, cara. Sem palavras pro que aconteceu hoje. Torcida chegou atrasada, mas chegou, mano, botando fogo no jogo. E é isso. Santos, é outro Santos, é outro Santos, a gente vai buscar essa Libertadores e ano que vem, comebal, você não pode fazer nada, porque nós vamos chegar lá, caramba. Vamos chegar gigante. Salão de festa, virou o salão de festa do Peixão esse ano. Não, esse aqui é nosso. É nosso. É nosso. O mais difícil hoje foi a viagem. É, exatamente. Mas mais do que, né, mano? Vida de torcida é isso mesmo. É o Santos. Todo mundo é uma renúncia e cada renúncia é uma história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.